José Aureliano das Neves Juju teve uma infância campestre em um paraíso denominado Cito-Alazão, onde viveu as emoções oriundas da matinal fase da vida. E lá brincou e correu entre as bananeiras e goiabeiras. Nas noites frias sentiu o frescor das brisas suaves e as flutuantes folhas do jasmineiro laranjeira, que exalava o cheiro adocicado de suas lindas flores. E o balanço, que ainda balança nos seus pensamentos. E o galopante cavalinho galopam nas suas memórias. Foi aluno e componente da primeira banda musical arapiraquense do maestro Nelson Palmeira. Ainda muito jovem, tornou-se maestro de uma banda denominada Juju e seu conjunto, orquestra que marcou época na terra de Manuel André. O pragmatismo é a sua filosofia de vida, como raios de sol a penetrar-lhes na alma. Um homem realista e verdadeiro, tem pautado sua vida na decência e na honradez, sendo uma das grandes reservas morais desta terra abençoada por Deus. Foi aluno do professor Pedro de França Reis, no Instituto São Luís, que funcionava em uma casa vizinha à solveteria do Mário Lima, que anos mais tarde foi residência do deputado José Marques da Silva. Morador do sítio Taboca, atual bairro Deputado Nezinho, berço de seus familiares ascendentes, os Procópios Família Ilustre, que é um dos pilares que constituem a saga crescente desta cidade. Agricultor, pistonista, eletrotécnico e um ser extremamente cristalino. Por fazer parte da história da arte desta cidade de iluminadas figuras, é que José Aureliano das Neves Juju é uma das raízes artísticas de Arapiraca.